Os milhões e milhões de pessoas estão para fotos com franceses em Namikopo, que coisa bonita, família. Veja isso. O que você aí viu? O que você acha? O que vai acontecer nesse show que está para ser realizado é Namikopo. Eu espero que seja um sucesso para eles. E você, o que acha? Comenta no campo dos comunitários, diz o que você na verdade acha.